Olá, companheiros, companheiras. Estou aqui num gesto de comunhão com as 150 famílias que ocuparam a terra da Fazenda São Pedro, pelado, aqui em Tamburil. É mais uma tentativa de devolver esta terra aos seus próprios dons, aos seus verdadeiros dons. Essas famílias que da vizinhança se reúnem, buscando encontrar aqui o lugar da sua alegria, da sua felicidade, o canteiro da dignidade de suas vidas. Muito importante que nós, a sociedade de Tamburil, da vizinhança, possamos reconhecer o valor, o sentido dessa iniciativa, apoiar e estimular estas famílias a serem perseverantes e, sobretudo, a superar as dificuldades, as barreiras que naturalmente aparecem. Sejamos solidários. Partilhemos das nossas capacidades, dos nossos bens, dos nossos dons, para fortalecer essa luta. É importante que a gente faça com eles esse caminho. E como estamos no universo religioso, começando o tempo da quaresma, estamos na primeira semana, que o impulso para a conversão que nos convoca a assumirmos mudanças, as mudanças necessárias no nosso jeito de ver, de pensar, de falar, de ser, para que, de verdade, a vida tenha as marcas da ressurreição de Jesus, as marcas da plenitude da vida. Então, desejo que todos nós possamos crescer sempre mais neste gesto de comunhão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, acolhe estas plantas para o irmão. Põe a semente na terra.